E vamos atravessar a balsa e vamos até Guapé. O prefeito de Guapé foi preso hoje pela manhã numa operação do Ministério Público. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais deflagrou na manhã desta quarta-feira a operação Trem da Alegria, destinada a desmantelar organização criminosa atuante na cidade de Guapé. O promotor Igor Serrano confirmou ao portal G1 que o prefeito Nelson Alves Lara, do PCdoB, foi preso durante essa operação. Ele é suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro. Bem, essa organização é dedicada à prática de crimes de corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e entrega de veículo automotor à pessoa não habilitada. Há mandados de prisão expedidos em desfavor do prefeito de Guapé, como confirmada já a prisão dele, Nelson Lara, do Procurador-Geral do Município, do Diretor-Geral do SAAI, do Gestor de Obras e de dois empresários. Estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão no município de Guapé, também na cidade do Rio de Janeiro. Seis mandados de prisão preventiva e seis mandados de afastamento dos cargos públicos. Já foi oferecida denúncia contra seis pessoas pela prática de oito crimes. Bem, ainda segundo as investigações, os denunciados são parte integrante de um grande esquema de corrupção que se instalou no município de Guapé, consistente na obtenção de vantagens indevidas em razão do cargo de prefeito municipal, na forma de bens imóveis, terrenos, de empresários do setor imobiliário, loteadores. Uma vez consumados os atos de corrupção, os integrantes da organização ocultavam a origem e a propriedade de tais bens, por intermédio de operações de lavagem de dinheiro. Os bens são escriturados ou registrados em nome de terceiros ou permanecem em nome do empreendedor até a ordem de transferência. Paralelamente, também utilizavam, indevidamente, em proveito próprio de bens públicos. Eles são investigados ainda por fraudes e desvios na execução de contratos administrativos e de licitações. Bem, as prisões foram decretadas para a garantia da ordem pública e por conveniência da investigação e da instrução processual penal. Os denunciados planejavam ocultar documentos, combinavam versões e cogitavam atentar contra a vida e a saúde de pessoas, de alguma forma, envolvidas nas apurações. A operação está sendo realizada pela Procuradoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais, também pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, Núcleo de Varginha, e pela Coordenadoria Regional de Defesa do Patrimônio Público, Sudoeste de Minas Gerais, em ação conjunta com as Polícias Militar, Civil e Penal. Bem, participam das diligências 128 pessoas, sendo cinco promotores de justiça, doze servidores do Ministério Público, cinquenta e sete policiais militares, quarenta e cinco policiais civis e nove policiais penais. Foram empenhadas trinta e cinco viaturas e uma aeronave nesta operação. E as investigações prosseguem. Bem, você que acompanha o Jornal da Onda por vídeo, pela TV, pelo Facebook e também pelo YouTube, você vê um momento, o Daniel vai colocar na tela, um momento em que o prefeito de Guapé, Nelson Lara, é preso pelos policiais, pelo Ministério Público, pela suspeita de lavagem de dinheiro, pela suspeita de integrar ali uma quadrilha que estava envolvida em atos de corrupção no município de Guapé. Então, esse é um momento em que ele é levado pelos policiais. Ele é abordado na casa dele. Outras informações ao longo do nosso jornalismo. E a gente segue com o Jornal da Onda.